Um dia disseram que era impossível, fiz diferente e tornei improvável Peguei essa cena e elevei o nível, hoje vê minha família um sucesso notável Os bicos se mordem, os cria se envolvem, tomamos de assalto Tomamos de assalto, sem puta rival Só avisar que vocês estão muito preguiçosos aí Pelo amor de Deus, hein família? Vocês vieram aqui pra quê? Ficou uma semana sem Ficou uma semana nessa bundraga, porra Todo mundo que passou... Todo mundo que passou aquele desodorante, aquele mãozinho debaixo do braço Fala incomodar o colega do lado Bota a mão com o alto Só tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você veio pra bater, ou você veio pra apanhar Vai matar ou vai morrer? Vai correr ou vai matar? Woo, 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 woo! Aí, demorou Primeiramente, mal satisfação, você falou que até acabou de chegar Faço um freestyle, o bagulho tá louco, na rima do rap vai te atropilar Que eu tô fazendo freestyle da hora, minha rima certeza que geral explora Tô pique da leste, sou cabra da peste, você mal chegou e já tá saindo fora Tá ligado meu irmão? Faço um freestyle que tá envolvente Se o assunto aqui é hip hop, pode pra que eu sou seu oponente Você mal chegou, vai embora, eu solto a voz Do rap é cabuloso, cola com nós ou corre de nós Aê, você tá ligado do rap em baça, eu já sou cabreiro Seu assunto aqui é hip-hop, big mic, eu pisei no seu terreiro Tô fazendo um freestyle bem louco, aqui eu sou brasileiro Igual o Fredela, não sou um dos melhores, mas sou um dos mais verdadeiros Fala tudo, meu! Aê, vamos lá, vamos lá, mão pro alto, energia também, gente Geral, 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 geral Vai, wow, 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 wow Pode fazer, falou que eu sou pique, o da leste Só que eu sou um MC do oeste, cheguei e vou embora Isso daí foi até verdade Quem fica depois das horas que passa dá validade Então, aprende, você não tem resposta Não adianta o tempo, se o tempo que passa é falar basta Tempo na intimidade, isso pra mim é fútil Seu tempo não tem nada, se não for um tempo útil Falou que pisa até no meu terreiro Aqui é o terreno de todos maloqueiros Você pode até pisar, se sentir um MC Pisar aqui é fácil, difícil é você sair Eita, danalho, vamos lá com vocês, família Escolham um e façam muito barulho Para as rimas do rap Big Mike 1x0, Bigão, certo Terminou, começa E aí Derrubar o guardinha de um ambulante O que vocês querem ver? Sanker E com a mercadoria antes que ele levante O que vocês querem ver? Sanker Como calma o plano seguido E com certeza o operante tá vencido Já disse isso, amigo E você corre um perigo Porque você fica muito tempo Mas é só tempo perdido E ó Que rima má bacana Mó tempo perdido E você nem representa a legião urbana Mas ó Só para lembrar Hoje eu vou ser o obrigado a jogar você da janela do quinto andar Pico na música Paz e filho Você pode até tentar me vencer com trocadilho Mas danada Mais uma serenata Seu babaca Quem sabe você entrar de volta até a Renata lá do som Então Acho que isso não tá bom Porque eu fazendo freestyle é melhor do que bombom Você pode não gostar Mas você só se acha O bombom valorizado sempre é o último da caixa E aí Chegando nós Oi Ô 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 Aê Demorou 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 Você até falou que eu passei da validade Só que no freestyle de verdade você tá de brincadeira Rap não é mercado, isso é realidade Não confunda nossas ruas com as suas prateleiras Aê Assim que a gente chega tô embaçado Tô fazendo rap Argumento pesado É Paz e filhos do rap é no boombap Hoje paz e filhos nessas batalhas de rap Mano Sabe que do rap tá, viu E nessa responsa do rap É que adquiriu Tempo perdido Parceiro Bagulho Não é avulso Só que nos tempos perdidos Eu acordo Renato Russo Mano Tá ligado Eu não fico pra trás Do rap é diferente Honrando meus ancestrais Só que eu faço rap E solta a voz Ancestrais A filha sonora do gueto Então não venha falar que é nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí família Escolha um só pra ser muito barulho certo Barulho para se bater Big Mike Do rap Do rap Do rap Grita terceiro Vério Vocês tão com medo Do rap Tutorial não né gente Pô, 20 anos de curso Terceiro round declarado Quem começa Quem começa Do rap Bate e volta Sinistrão Solta o pé E aí Eu disse que eu tô falando Fago Tipo assim Tipo assim Demorou 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 Cê falou que eu passei até da validade Seu freestyle agora já foi previsível Igual o produto fora de validade Certeza que meu rap tá baixo acessível Mano Tá ligado Faço Rap De verdade Não importa se eu passei da validade Hora extra na rua fazendo a qualidade O safado pega a mercadoria e bota na pateleira de novo Se tá baixo a validade Cê vende o mesmo preço só pra enganar o povo Cê tem que entender Mano Que Você não é verdade Seus rap tem que não ter quantidade Sim qualidade Aê Demorou É a qualidade O bagulho tá louco Você eu removo Você tá falando que eu abaixei o preço Pra mim poder enganar o povo Sou diferente Sou diferente Um bagulho eu vou te explicar Nunca nasci pra enganar E sim pra ele chegar e agregar Só pra ele chegar e agregar Mas para isso não basta falar Se rimando na batalha nos vazima Por isso não pode provar Ele finge que vai agregar Eu acho isso um senso crítico Ele finge que vai falar e fazer Isso não parece discurso político Demorou aqui você me estressa É pequen discurso político Porque rimando do rap virou promessa Tá ligado que eu faço freestyle O bagulho tá louco e nós já continua Virou promessa Nós fala nós clube Quando nós fala de trampo na rua Trampo na rua Mas se ano Fim a promessa vinga Tipo o Vinicius Junior Acho que tem uma promessa vencida Ei Deixa eu falar pra você Mano Olha o meu argumento Ele é promessa Que ainda não vingou Agora você entendeu A questão do tempo Mano É a questão do tempo Que você tá me criticando Eu não acho isso da hora Sou o Vinicius Bruno Que não vingou É porque não chegou minha hora Faço um bagulho bem louco Você não tá vendo um sorriso no rosto Não é minha hora É a hora dos outros Então sempre respeito Que o bar até é louco Ei Ó A hora dos outros Mais uma coisa cê tem que entender Qualquer hora Ao dia à noite Pra quem pega a hora E faz ela valer Ei Sabe a diferença entre eu e você Se cê não sabe Eu vou explicar Eu faço cada hora do relógio fazer Não espero minha hora chegar Certo Ai 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 É com vocês família Barulho para cima Do Rap Big Mike Big Mike 2x1 Palmas ai pro Do Rap Mano Representam demais Campeão do Santa Cruz Esse final de semana Parabéns Mano Você não tá ligado E ai Quantas pessoas Quero ver Quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem Se quer rima Tento tipo M&M Matando papadoc O que cês querem ver Sabe MC não fica em choque Eles falam eu nem ligo Digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip hop Muita gente Gama com os amigos Faça o que a gente